Como fazer um cheeseburger perfeito? Já comece higienizando a mão pra evitar os haters, é claro. Depois pega o pão e leva pra dar aquela selada na chapa. E lembrando que a gente usa o pão da Atmina aqui na Brothers. E não é porque o Lierson não dá uma moral que eu não vou dar uma moral pra ele também. A carne você pode escolher do tamanho que você preferir, mas um tamanho bem usado é de 150 a 160 gramas. E eu gosto de colocar na chapa e dar essa leve pressionada pra fazer uma crostinha melhor, que vocês vão ver já já. Aí meu pão já selou, tá bonitão, eu vou virar meu hambúrguer e a lava a esponja do jeito que vocês gostam. E tá aí a crostinha que eu falei. E nesse momento pra mim a perfeição é mussarela com cheddar e grelhado desse jeito que eu tô fazendo aí. E um minutinho ali na chapa ele já tá com selado legal, é só colocar em cima do meu hambúrguer. E por falar em perfeição, a Brothers também tá abrindo no almoço agora, se você é da região vai lá aproveitar, beleza? Então é isso pessoal, hambúrguer com a crostinha, o pão bem selado e o queijo bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e é nóis, tamo junto!